Pode ter uma ruma de gente, mas o jeito sergipano é fácil de identificar. Repare só no palavreado. Tem uma expressão muito comum quando se fala em números, que fala o oito, oitenta. Então acho que é uma expressão muito comum nossa. Rapaz, e não venha mangar não, porque quem vem de fora acha bonito. O sotaque deles é bem diferente, eles ficam rindo da gente. Ela é do Rio, eu sou de Brasília. O oxi, o pessoal usa bastante o oxi, é de boa, é de boa, é de boa. Eu não sei se é aqui do pessoal do Sergipe, eu já ouvi a moça falando, ah pronto, qualquer coisa é pronto. Ô gente, pense numa riqueza de vocabulário, e o professor de português diz que não está errado não. Pô, quem vem de fora, logo de cara já tem a ideia que a gente não tem o ti nem o di, né? Então é ti, é dia, noite, tarde, né? E o nosso oxi e o nosso vôte são inconfundíveis, né? Pelo amor de Deus. O vôte é nosso, né? O oxi também. E tem uma coisa muito interessante aqui no estado do Sergipe, que é a divisão das regiões por palavrões. É bem interessante. A gente tem a institucionalização do Fiducabrunco, né? Que na verdade os palavrões são nomes de doenças, né? Cabrunco, por exemplo, é carbúnculo. Na região agreste, ali de Itabaiana, Moita Bonita, a gente encontra o Fiducanso, que é o câncer, né? E uma coisa inusitada também, na região de Pirambu, nós temos o Fiduderrame, né? Que é o AVC, o Acidente Vascular Celebral. É interessante que são coisas simples, palavrões, mas que dizem muito da identidade do nosso povo em si, né? A autenticidade da nossa fala é a marca da nossa identidade própria. E por falar em identidade, a cultura sergipana é grande que só. Mesmo no menor território do Brasil, Sergipe é um país. Ah, pois, é o país do forró, do São João de Alegria, dos folguedos que representam a herança, a mistura dos povos, as tradições, que a pesquisadora Aglaé Fontes define como um conjunto de elementos formador da sergipanidade. Eu vou dar exemplo com uma coisa aqui, um folguedo que tem aqui e que tem em outros lugares. Por exemplo, o São Gonçalo. Em outros lugares, o São Gonçalo é dançado também por mulher. O nosso, não. Então, tem coisas características dessa cultura sergipana, dessa soma de tradições, de costumes e de fazeres. E aí, eu não tenho coragem de destacar uma coisa só, porque eu me sinto bem de a gente ter um hino que nos caracteriza, o hino sergipano. Eu me sinto bem que dentro dessa sergipanidade está a renda irlandesa, considerada como patrimônio nacional, mas também está o samba de Parelha, de Laranjeiras, está a chegança de Zé de Biné de Itabaiana, que agora tivemos a infelicidade de perdê-lo. Então, se você apagar da nossa vida as cantigas de roda, os contos populares, os folguedos, as rezas, a forma de rezar, e até outra coisa que é muito importante da nossa cultura, que é o praguejamento. Os nomes, não é? Quando você vê, às vezes, uma mãe dizer, menino, peste, desça a árvore. Ela não está xingando. Ela está dando um conselho, mas utilizando um praguejamento. Então, tudo isso faz com que a gente deva ter orgulho da cara que a gente tem. E olha, que a sergipanidade também tem cor, tem sabor, isso mesmo. Um exemplo disso é o amendoim. É um produto comum. A gente pode comprar, encontrar em qualquer lugar do país. Mas o amendoim sergipano é diferente. É o jeito de preparar, que dá um sabor diferenciado. Até a cor do amendoim é diferente. E isso faz com que seja uma marca do sergipano. Como bom sergipano, Cláudio entende um bocado do assunto. É diferenciado pelo seguinte. Como o produto é daqui, ele não vem muito ressecado. O pessoal aqui cultiva ele no tempo certo. Ele tem essa diferença, entendeu? Ele é mais gostoso. E aqui o cozimento, o pessoal sabe cozinhar ele, na verdade. Caranguejo é outra marca da nossa culinária. E tem o jeito certo de comer, que a sergipana Thalita faz questão de ensinar. Eu costumo dizer que saborear o caranguejo é uma terapia. Você não tem uma forma certa de comer o caranguejo. Aí é onde entra o papel da personal caranguejo. Que ela vai ensinar como você aproveitar melhor a carne. Mas para comer o caranguejo você come da sua forma. Você vai saboreando, você vai descobrindo onde tem mais carnes. Então você está com um problema, preocupação, emocional. Então você vai eliminando todo aquele sentimento, sabe? O caranguejo ele tem esse poder. Eita peiga, é bom demais. E que gostinho que dá ser sergipano. É ou não é? Dia da sergipanidade. E o que é isso? Nada mais do que celebrar todos os aspectos que fazem parte da nossa cultura, da nossa vivência, do nosso modus vivendi, da nossa forma de ser, de estar no mundo. Nós estamos aqui agora no mercado de artesanato. Veja a riqueza de que dispomos aqui. Então, dia de sergipanidade é dia de valorizar isso e de se orgulhar, de ser filho do cabronco, né? De estar presente nessa cultura, seja na linguagem, seja na literatura, seja na música, seja na dança, na pintura, em todas as sete manifestações artísticas e também no dia a dia. Eu tenho orgulho de ser sergipano sim. Nasci aqui porque nós temos muitas coisas a oferecer, né? Tem coco, tem caju, tem mangaba, tem várias coisas. A cultura da gente aqui é muito boa. Adoro o meu sergipo. Sergipo é tudo na nossa vida.